É turma, dá uma olhada nessa ideia aí do ovo ali pra você fazer na sua propriedade, mas rapaz do céu, pensa num curralzinho que é simples, mas ficou bem arrumado ali e top de trabalhar. O companheiro tem uma alavanca ali que ele consegue abrir e fechar a tramela e utilizando essa mesma alavanca ele consegue abrir as repartição ali quando for separar um exemplo, a desmama, vai, você precisa separar uma desmama, vaca pra cima, bezerro pra baixo. Olha só a facilidade, eu falo um negócio, mesmo que o seu curral já estiver pronto, cara, é facinho você fazer um negócio desse aí, ficou interessante demais da conta, você vê que o companheiro fez um, ali no brete dele ali, as porteiras do brete ficou bem aprumadinha também, né, que você vê que ali ficou bem resistente. Só que o interessante mesmo ali é na questão da apartação do ovo, essa é uma dúvida, vocês chamam essa apartação de ovo aí na região de vocês? Que aqui nós chama também, geralmente o comum do ovo mesmo é ter quatro repartição, aí se você, ou você separa o gado lá dentro, que é uma dificuldade danada, ou então você faz um tablado por cima ali que você consegue tá fazendo apartação por cima. É interessante, né, turma? Até o próximo vídeo, deixa o like, segue nós, que é pra poder tá acompanhando nosso conteúdo.